Fala galera, João Paulo do Sertão, trazendo mais um conteúdo pra vocês galera, top, top e uma demonstração de um pouco de coragem galera, é o seguinte galera, eu vim andando nas minhas aventuras, como eu sempre faço aí, sempre estou mostrando pra vocês galera, só que eu vim com o celular na mão, aliás, desculpa gente, eu vim com o celular no bolso, eu vim da acolá, lado do quadro do riacho, dessa caixinha ali ó, vim de lá pra cá, acolá, correu dois tiú na minha frente, dois tiú, dois tiú gente, que a gente chama de tejo, tiú, lagarto, dois tiú galera, e vocês não adivinham onde eles entraram, e onde eu vou tentar, ver se eu vejo eles aqui, mas eu acho difícil, mas eu vou tentar entrar aqui nessa caverna aqui, nessa loca aqui, chama de caverna galera, uma loca muito sinistra, com um grande lajeiro que tem aqui, tá galera, quando eu dei mais alguns passos pra frente, mais outro tiú, três, três tiú, correram na minha frente aqui, passou na minha frente, não deu tempo pra filmar galera, ele aqui no meio do tabuleiro pra mostrar pra vocês, mas eu vim acompanhando, vim acompanhando, vim acompanhando, eles são manso, entraram aqui galera, olha só onde eles entraram aqui galera, olha só, olha só onde eles entraram galera, vamos entrar aí pra vocês verem aí ó, que sinistro lá dentro lá, eu vou entrar, vou tirar minha bolsa agora, e vou entrar agora aqui pra vocês verem aqui, tá bom, vou entrar e vou mostrar, vamos ver onde esses testes se colocaram, porque ela começa a largar aqui na boca, lá dentro vai afinando, então eu queria mostrar ele de pertinho pra vocês aqui, ele lá dentro, quando o tiú entra na loca galera, eles entram, eles ficam prensados galera, ficam prensados assim, bem quietinho assim, pra você não mexer com ele ali, com medo da presa sabe, com medo, galera, então nós vamos entrar lá, eu tenho certeza que deve ter muito bicho aqui, morcego, deve ter todo mundo aqui, então vamos entrar lá, fica comigo aí no vídeo aí até o final aí galera aí, pra tu ver galera, que massa, já nunca acontecesse comigo aqui não, andar aqui na caixinha, nesse squad aqui ó, nesse matagal sinistro aqui ó, de um local que eu vim de muito longe, né, fica um pouco longe da minha cidade, eu vim aqui trazer esse conteúdo pra vocês e vou entrar lá galera, vou entrar lá, rapaz que trabalha lancos lá na fazenda ali, já conto já aqui que tinha muita cascavel e tal, mas tem um porém aí galera, o lugar que tem animal que entra, é, tiú, tem alguns outros bichos que entram pra dentro, é um lugar que não há muito perigo pra cobra, cascavel principalmente né, que é um animal peçonhento e um animal muito letal, perigoso gente, então eu vou entrar lá galera, não vou até o final, vou ver, vou tentar ver, ver se eu vejo alguma coisa aí pra mostrar pra vocês lá dentro, tá, que os três tiú, entrou lá pra dentro e isso pra mim foi muito interessante, no tabuleiro assim, nunca aconteceu três testes assim de uma vez, passando a minha frente assim e eu sem esperar, tirei o celular do bolso, não deu tempo de filmar, só vi quando eles entraram aqui, então, acompanha comigo, vamos que vamos, vamos entrar na caverna, vamos lá galera, vamos lá mostrar pra vocês o que é que tem ali dentro ali, galera, aqui acabou de entrar três tiú, eu acabei de vir ali no tabuleiro galera, acabou de entrar aqui no tabuleiro, o que é que é aquilo ali gente, galera, olha só o tamanho daquela gira, olha o olho dela brilhando gente, caraca meu, essa localização aqui gente, eu nunca tinha vindo não, sabe nesse local aqui galera, olha aqui os mocegos aqui dentro dessa, dessa loca aqui gente, olha aí, três mocegos um em cima do outro aqui galera, olha só que interessante gente, olha os mocegos, galera, olha aqui onde eu entrei aqui gente, olha, olha os mocegos gente, olha aqui, galera, entrou três tiú aqui ó, três tédio galera, eu vou tentar mostrar, olha, não vão me atacar não gente, olha os mocegos galera, olha a gia, olha a gia, olha o tamanho daquela gia gente, olha o tamanho daquela gia, aí galera, olha a gia aqui ó, olha só essa gia, olha, caraca que sinistro gente, cara, essa foi uma aventura que dessa vez eu vim sozinho gente, mas pensa numa coisa bacana, essa caverna de loca aqui de pedra, gente, os mocegos aqui ó, e aqui galera, onde tá aquela gia ali, entrou três tiú, tiú né, que é o nosso tédio gente, lá que tá o rabo dele lá dentro gente, não tem possibilidade de eu tentar catucar aqui pra mostrar eles pra vocês aqui saindo gente, mas eu vou ver o que eu posso fazer aqui galera, olha a gia, olha a gia aqui ó, eu tô com pó aqui gente, aqui ó, aqui é muito fundo, perigoso cobra galera, tá, muito morcego voando aqui ó, olha aqui, a gia foi lá pra onde tá o rosto tédio ó, olha o tédio ó, olha a gia, a gia foi lá pro tédio ó, olha lá dentro da loquinha galera, não dá pra ver direitão galera, eu queria tentar tirar aqui pra vocês verem aqui, mas vamos ver aqui, deixa eu tentar mostrar aqui, olha aqui, olha, olha os mocegos gente, olha os mocegos, olha os mocegos, galera o mocego que sinistro, olha aí galera, que massa, que massa que dentro aqui dessa caverna aqui de pedra, olha, deixa eu dar o zoom aqui, olha que bicho feio aí ó, olha que bicho feio, tá no mocego tédio gente, olha, parece um vampiro gente, vamos ver se a gente consegue tirar o teu e o aqui pra mostrar pra vocês galera, vou encerrar, mas vocês viram aí galera, vocês viram o tédio, foi lá pra aquela brecha, três tédio que entrou aqui galera, nosso tédio que a gente chama no sertão, mas o nome é tu e o teu, tejo, lagarto, chamamos de vários nomes aqui galera, pra vocês aí que não conhecem né, galera, e vocês viram o mocego aqui galera, vou sair daqui galera, vocês viram o tamanho da gia galera, vou sair daqui dentro aqui galera, tá muito prensado gente, olha, olha galera, dá pra vocês ver, olha só a listinha do rabo do teste, lá na loquinha, olha, olha lá, o tio, olha, olha a loquinha lá, entrou três aqui galera, saiu do tabuleiro aí, quando eu vi, chegando aqui nesse serrotão aqui ó, é o três galera, vou sair daqui dentro, tá muito prensado, não tem como mostrar os testes pra vocês, mas vocês viram aí o mocego galera, vocês viram o mocego aí, viram, que loucura, vou sair daqui galera, mostrar pra vocês aqui a entrada aqui gente, tá galera, espero que vocês gostem aí ó, fiz um impulsivo aí pra mostrar um pouco pra vocês lá dentro, olha aí galera, aí, olha lá gente, olha o oco lá dentro lá galera, loucura né galera, galera, mais um conteúdo aí tá bom galera, espero que vocês gostem aí ó, se inscrevam no canal, compartilha o vídeo aí tá, olha só, compartilha o vídeo aí ó, se inscrevam no canal, ativa o sininho aí tá galera, vou trazer mais aventuras aqui pra vocês aqui, tá bom, de tudo um pouco, valeu galera, até o próximo vídeo, dez não deu pra sair né, ah galera, antes de esquecer novamente aqui, falando de novo, antes de entrar lá pra dentro, galera, quem gostar dos meus conteúdos, quem gostar das minhas aventuras, João Paulo do Sertão né, sou aqui de Caicó, Rio Grande do Norte, quem gostar aí ó galera, vamos se inscrever no canal, entra no canal aí, vamos fazer parte das nossas aventuras, João Paulo do Sertão, tô aqui sempre postando aqui a nossa cultura, nordestina, sempre postando aqui um pouco dos animais, sempre postando um pouco da nossa fauna e na nossa natureza, inclusive sobre os animais de tudo um pouco eu posto, tá galera, então quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações dos vídeos, tá bom galera, vamos que vamos, fui! Olha só galera, que lindo!